Participar da política não significa apenas votar nas eleições. Por isso, a Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira está com inscrições abertas para o curso de formação política para mulheres. As aulas são destinadas a mulheres que buscam conhecimento para ampliar sua participação nos espaços da sociedade, sejam parlamentares, pesquisadoras, representantes de conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher, lideranças femininas, juízas, promotoras eleitorais, servidoras públicas, advogadas, jornalistas, donas de casa, estudantes e demais interessadas. As vagas são limitadas e as aulas gratuitas serão ministradas de forma virtual, de 19 de abril até 23 de maio. Para se inscrever, basta acessar o site da Escola do Legislativo. A formação será dividida em cinco módulos com 16 horas-aula. No primeiro, lugar de mulher, é onde ela quiser e o despertar para a política do cotidiano. No módulo 2, a participação da mulher na sociedade e na política. No 3, violência contra a mulher e mercado de trabalho. No módulo 4, a luta das mulheres e sua participação na política e políticas de igualdade de gênero. No quinto e último módulo, os aspectos jurídicos da igualdade de direitos e a mulher e o poder. Para cada módulo será emitido um certificado. Dentre as mulheres que participarem do curso completo, com as 40 horas-aula, serão sorteadas cinco vagas para o projeto Estágio Visita, desenvolvido pelo Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo.